Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor, nessa hora tem uma palavra de Deus para o teu coração. Aleluia! Que se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 11 e versículo 14. Versículo 11 diz assim, pede para ti um sinal. Versículo 14, e o mesmo Senhor vos dará o sinal. Talvez você tenha pedido ou não pedido um sinal a Deus. Aleluia! Mas a palavra é bem clara. Quando está dizendo, pede para ti um sinal, pede algo, aleluia, da minha parte. Porque muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus, nós queremos tomar uma decisão, ou decisões. E essas decisões que nós queremos tomar, muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Será que eu vou para um lado ou vou para outro? Meu Deus, o que é que eu devo fazer? E nós ficamos em dúvida qual a direção que vamos tomar. Se nós vamos para o norte, se nós vamos para o leste, se nós vamos para o aleluia. Não é para o sul ou para o oeste. Norte e sul, leste e o oeste. E nós ficamos em dúvida qual a direção que nós, aleluia, deveríamos tomar. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo com as direções erradas, com algumas escolhas erradas que nós tomamos na vida. E nós temos medo de acontecer novamente. Mas, aleluia, mas aqui a palavra está bem clara, dizendo, pede para ti um sinal. Pede, aleluia, pede uma resposta de Deus. Pede uma direção a Deus. Deus, aleluia, eu preciso, Deus. Que tu me dê uma resposta, porque eu já, aleluia, eu já estou sofrendo, aleluia, por causa das minhas escolhas. Eu escolhi errado e hoje eu estou passando por isso, por causa das minhas escolhas. Aleluia, eu não quero mais que aconteça isso na minha vida, porque eu estou sofrendo, aleluia, eu estou chorando, eu estou gemendo, por causa de algo que eu escolhi lá no passado. E hoje eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero algo, aleluia, para a minha vida, que não seja da forma que eu estou vivendo. Então, aleluia, então Deus, ele fala através do profeta Isaías para Acabe, dizendo assim, pede para ti um sinal. Pede para ti um sinal. Aleluia, pede a Deus. Deus, dá um sinal a Deus. O que é que eu devo fazer? Qual é a direção que eu devo tomar? Aleluia, e eu creio que Deus, ele vai te dar o sinal. Aleluia, ele vai te dar a resposta. Para aleluia, ele vai te dizer, minha filha, meu filho, aleluia, há um sinal aqui. É esse sinal que você quer da minha parte? Aleluia, você não pediu um sinal, então eu estou te dando um sinal. O que tu deve fazer? De que forma tu deve fazer? Porque sempre é assim. Deus, ele vai dar o sinal, se nós pedimos. Então, pede para ele o sinal. Senhor, o que é que eu devo fazer? Me dá o sinal. Me dá o sinal. Qual é a direção que eu devo tomar? Eu devo ir para o norte, para o sul, para o leste ou oeste. Qual é a direção que eu devo tomar? Pede o sinal. Versículo 11. Pede para ti um sinal. Versículo 14. E o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu creio que Deus, ele vai te dar esse sinal. Só pede esse sinal a ele. E ele vai te dar esse sinal. Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.